I wanna know why my hands are out your throat whenever we love, whenever we love You got a black iPhone 10 cracked with the shattered screen Mais um vloguinho começando por aqui com S de sextou E eu já comecei uma leitura nova essa semana que vocês escolheram na verdade Um lugar bem longe daqui da autora Delia Owens Este livro virou filme, inclusive o meu tá com adesivo aqui A editora me mandou um kit muito fofíssimo Esse aqui é o kit, gente Eu mostrei em algum vlog, que não me lembro qual agora É o livro com adesivo aqui do filme Um ingresso para o filme que eu não utilizei porque não tem cinema em Pilar do Sul E veio também um bóton do filme com a protagonista aqui E esse bloquinho de anotações Também veio esse lápis aqui Que eu já estou utilizando Gente, comecei a riscar os meus livros Vocês acreditam nisso? É a primeira vez que eu risco um livro na vida Fazendo anotações, conversando com o livro mesmo E está sendo libertador Estou gostando muito disso Minha primeira anotação foi aqui na página 15 Todo mundo falou sobre chorar nesse livro E eu não sabia que eu já ia começar a leitura chorando Na página 17 também escrevi mais um pouquinho E por aí vai Estou escrevendo E ainda não utilizei marcador Mas eu comprei marcadores novos aqui De não vazar do outro lado da folha Para eu poder grifar os cortes Em vez de botar aquelas tagzinhas E o que eu li desse livro até agora Que é o que eu posso falar para vocês Já que eu não me lembro muito bem da sinopse oficial, não Aqui nós temos a protagonista Que é uma criança Ela tinha 6 para 7 anos Quando a mãe dela decidiu ir embora Ela e a família dela Tem uma situação bem precária E eles moram em um brejo Numa pequena cidade Mas a partir do momento que a mãe decidiu ir embora Os outros irmãos mais velhos dela Também decidiram todos ir embora Seguirem suas vidas aí Para não sofrer o mesmo que a mãe Venha sofrendo nas mãos do pai Que é uma pessoa que bebe descontroladamente E né gente Acaba tendo atitudes aí Que não são boas E aí essa menininha Que é a Kia Parece Gente eu não sei pronunciar o nome dela Eu vou falar Kia Depois eu vou pesquisar para saber direitinho Mas a princípio eu vou falar Kia Essa garotinha Ela fica com aquele pai dela ali Só por aí vocês conseguem ter noção O quanto é comovente Você ver todo mundo indo embora A mãe indo embora Os irmãos indo embora O irmão favorito indo embora E ela ficando ali com uma pessoa Que não está nem aí para ela Que está mandando ela cozinhar Lavar Cuidar da casa Limpar Ela deixar de ser criança Deixar de viver a infância dela Ela também foi levada para a escola As pessoas ali Que são responsáveis pela educação ali da cidade Elas foram atrás dessa criança Que já devia estar na escola E aí eles fazem ela ir Ela vai mais pela comida gente Então é tudo muito comovente E a partir do momento que ela chega lá Com certeza ela começa a sofrer bullying Porque ela é uma menina criada no brejo Uma menina criada descalço Sabe? Então Ok, Kudo E aí galera Em paralelo com isso Porque a história da Kia Da infância da Kia Está se passando no ano de 1950 Alguma coisa E depois nós estamos mais à frente 69 E o cenário é na mesma cidade Um assassinato Que aconteceu aparentemente Um assassinato É uma morte Onde o delegado suspeita Que tenha sido um assassinato Então eles estão começando a investigar isso A entender o que aconteceu Com aquela pessoa Naquele local Naquele momento Não sei o que vem pela frente Só sei que todo mundo Que está me mandando mensagem No Instagram Está falando que chorou litros Com esse livro Eu já comecei chorando Como vocês podem ver Até escrevi ali Que eu comecei chorando já No livro E também chegou pra mim Um pacotinho Da editora Companhia das Letras Que eu vou abrir nesse vlog Com vocês Peace Como vocês podem ver, o livro acabou de chegar e eu já quero furar a fila, já quero ler, já quero deixar tudo isso daqui, todos esses livros aqui, para trás, apesar de querer ler todos eles, eu quero muito, muito, muito começar Carri Soto, Carri Soto, por isso eu vou correr agora com a leitura de Um Lugar Bem Longe daqui, porque a minha próxima leitura muito provavelmente será esse livro, porque só quero, quero muito, quero muito mesmo ler. Música Olha quem já está aqui, pontinho, esperando a mamãe para sair, é Paulo, cadê o dedinho? É demais, gente, cadê? Nesse exato momento eu estou indo cortar meu cabelo, galera, é, esse cabelo aqui não dá mais, tá, para aguentar ele, porque como vocês sabem, meu cabelo é muito fino, muito fino mesmo, tenho pouquíssimo cabelo, e eis que com a amamentação, tá péssimo, tá caindo muito, gente, tô pensando em cortar quatro dedinhos, assim, ó. Eu espero melhorar essa queda, né, porque quando eu pesquisei, uma das coisas que eles falavam é que não tem o que fazer, mas que cortar o cabelo ajuda, sim, um pouco nessa queda da amamentação. E se eu começar a ficar careca, aí eu tenho que correr procurar um médico, porque pode ser questões hormonais mesmo. Mas eu vou me trocar agora, o Paulinho já tá ali, ó, já tá prontinho, já tá na cadeirinha, a mala dele tá feita, vou levar ele comigo, depois eu volto pra vocês verem como meu cabelo ficou, vocês vão ver aí com exclusividade nesse vlog. E olha o cabelo da gata, gente, não quis radicalizar muito, gostei, o que vocês acharam, me digam aí. E olha o cabelo da gata, gente, não quis fazer isso, gente. E olha o cabelo da gata, gente. Já são meio-dia e alguma coisa, gente, estou super atrasada com o almoço. Ó, meu cabelo molhado depois do corte ficou aqui mais ou menos, ficou num cumprimento que eu gostei. Talvez até tire mais futuramente, não vou deixar crescer muito. E adiantei um pouquinho aqui alguns capítulos de Um Lugar Bem Longe Daqui. Eu também li um pouquinho durante a noite, tive um momento de insônia pra variar, né, na minha noite. Ó, o Paulo, cadê? Paulo, o Paulo tá ali pra ele fazer uns movimentos de ginástica. Cadê? O foco não existe nessa câmera. Mas enfim, é um lugar bem longe daqui, é um livro que tá mexendo bastante comigo. Tá me fazendo, assim, reviver, no caso, alguns fatos da minha infância. Por mais, assim, que eu tive um acolhimento praticamente 100% da minha família, quando eu me senti abandonada, porque, assim, o meu pai, ele faleceu, eu tinha o quê? Quase seis anos, quando meu pai faleceu. Com a minha mãe, nunca teve uma relação, assim, de mãe e filha, sabe? Nunca morei com ela. Nunca tive ela como mãe, e eu acho que ela também nunca me teve como filha. E aí, depois de um tempo, ela também faleceu. Então, assim, quando eu era criança, eu sentia coisas parecidas com o que a personagem narra aqui. Essa questão de você ter sido abandonado por todo mundo, sabe? E eu não sabia reconhecer, naquela época, o valor do acolhimento de outros lados. No caso, né, da minha avó paterna, que me acolheu, e toda a família paterna. Então, eu só conseguia me sentir diferente das outras crianças. É, é aí que eu queria chegar. E tem uma parte aqui que a menina narra, ela ainda é muito criança, muito nova, Ela narra, né, que naquele momento ela se sentiu igual uma criança normal. E, gente, aquilo ali já me fez, sabe, brotar lágrimas, porque nenhuma criança devia se sentir diferente das outras crianças, sabe? Tem muito preconceito aqui na história, por ela ser uma garota muito pobre, uma garota que anda descalça, uma garota que está sempre suja. Porque ela vive em um brejo, então, assim, as pessoas da cidade, quando se deparam com ela, não deixam seus filhos, né, chegar perto, porque fala que ela vai transmitir doenças e coisas do tipo. Lógico que é assim, o livro se passa numa época bem antiga, né, alguns anos atrás aí. As pessoas ainda eram piores, né, apesar do preconceito que existe hoje. Eu acho que naquela época ainda era pior. Enfim, gente, tá me doendo muito, 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 muito viver um pouquinho da infância dessa menina. É muito dolorido, muito dolorido mesmo. O pai dela agora acabou de abandonar ela também. Não sei nem se isso é um spoiler, mas acredito que não. E aconteceram fatos, assim, ai, muito chocante, assim, por uma criança que tá numa casa sozinha, vivendo sozinha, dormindo sozinha, numa casa que não tem proteção nenhuma, que as portas não trazem insegurança, que qualquer um pode invadir. Ai, sinceramente, tá sendo muito chocante. Muito chocante chegar nesse ponto. Também cheguei num ponto onde, pra sobrevivência dela, ela tá trabalhando, praticamente, né? Ela está vendendo mariscos, ela tá pegando marisco no meio da madrugada e indo vender. E uma pessoa tá comprando por dó dela, né, pra ajudar ela. E aí ver um pouquinho dessa bondade é o que aquece um pouco o coração da gente. Mas a história é dolorida, a história tá bem dolorida. Então eu tô só assim, meu Deus, o que que vem por aí? O que que vai acontecer? Que relação tem esse assassinato que nós estamos vendo no ano atual com a história da garotinha que cresceu abandonada num brejo, né, há anos atrás? Então eu tô só tentando ligar as coisas. Tô me preparando emocionalmente, porque, como eu falei pra vocês, já está sendo bem comovente ler tudo isso, sentir na pele o que a garotinha tá sentindo, porque as minhas condições da infância nem se compara com as condições dela, porque eu fui privilegiada de ter um suporte de uma parte da família e ela não tem ninguém, 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 ninguém. Ai, já quero chorar! O livro tá sendo emocionante, eu tô atrasada com o meu almoço. Agora é meio-dia e 28 e eu vou fazer um almoço bem rápido. Ontem eu fui no mercado, eu descongelei um frango pra fazer o almoço hoje, mas ontem eu fui no mercado e acabei pegando umas linguicinhas calabresas, porque eu falei, ah não, amanhã eu vou querer cozinhar algo rápido, eu não vou querer fazer frango porque é muito demorado. Então eu vou temperar o meu frango, deixar ele guardado pra janta e vou fazer aqui um arrozinho com calabresa, com aquelas calabresinhas mais fininhas, pequenininhas, sabe? Tchau, 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 tchau. E é lendo histórias como essa daqui, a gente, que às vezes nós paramos pra pensar o quanto não damos valor a um prato de comida. Cheguei no capítulo 23, na página 147, se não estou enganada. 147, isso mesmo. Tem um amigo do irmão da Kia que estava ajudando ela a aprender a ler, já que na escola, né, não foi possível continuar. E eu estava gostando muito desse cara, o nome dele é Tate. Eu estava super contente com ele, estava apaixonada por ele, gente. Mas ele acaba de fazer uma merda aqui e acaba de assumir a merda, ele jogou a merda toda no ventilador, sabe? Então assim, Tate, decepcionada, extremamente decepcionada com você, cara. Você não devia ter feito isso. Hashtag chateada, hashtag decepcionada, hashtag... Qualquer um podia fazer isso, menos você. Comentei que eu não sabia como que o assassinato tinha ligação com a história da Kia, né? E agora as coisas começaram a fazer sentido por aqui, né? Agora não, já faz um tempo que as coisas estão fazendo sentido e eu estou vendo ligação nos dois tempos, né? No passado da Kia, a gente conheceu ela desde criança, e o assassinato, né? Então assim, as coisas começaram a se ligar já faz algum tempo. Hoje já faz uma semana que eu estou lendo este livro e eu quero concluir ele hoje, não sei se será possível isso, mas pretendo, porque como eu já falei em outros vídeos, estou atrasada com as minhas leituras, então eu preciso acelerar um pouquinho. Assim, não é nem questão também de acelerar, sabe, gente? É questão que o livro, assim, ele chegou num patamar que eu não consigo mais parar de ler. Não que antes isso era fácil, deixar de ler ele, né? Eu estava bem curiosa para saber no que ia dar, eu queria ler mais e mais desde o começo. No entanto, a rotina acabou, assim, entrando na frente, mas agora eu quero até parar a minha rotina para continuar e ver o desfecho, ver no que vai dar tudo isso, sabe? Porque tem muitas coisas acontecendo, assim, coisas que você fica, meu Deus, não é possível. E eu estou assim, não, eu não acredito nisso, mas será que eu não acredito? Será que é verdade? Será que não é? E eu já não sei de mais nada aqui, mas eu ainda acredito muito na pureza da Kia, sabe? Apesar de eu ter entrado numa cena aqui que eu não sei se essa pureza, ela continuaria intacta, sabe? Essa ingenuidade, essa pureza, né? Quando eu falo pureza, a ingenuidade, aquele lado de garota selvagem dela que acaba sendo inocente demais por ter crescido longe das pessoas, por não ter tido contato com outras pessoas, não ter tido companhia de outras pessoas, então ela acaba sendo uma pessoa muito inocente, não sei ainda no que acreditar aqui, mas eu estou num momento que a leitura ficou, assim, meio que empalada na garganta, eu até parei, eu falei, não, eu vou atualizar, fazer uns updates aqui do vlog pra depois eu dar continuidade, sabe? E eu estava com muita raiva do Tate, muita raiva mesmo, mas essa raiva passou. Ai, Senhor, a raiva passou no instante que o Tate se redimiu, perdoei, passei pano pro cara, sabe? As pessoas erram, principalmente quando elas são jovens e inexperientes, mas ele se redimiu, gente, e ele foi um cara muito gente boa desde o começo, então, assim, já perdoei, sabe? Já perdoei mesmo. Vamos ver se aqui eu vou perdoar ele. E eu vou continuar aqui, então, gente, estou com a minha pipoca, o meu suquinho de limão. Ai, nem contei pra vocês, né? O vlog ficando grande nesse momento que eu não paro de falar, tá agarelar, né? Sobre coisas aleatórias. Mas, olha quem tá aqui. É o nenê de mamãe. Gente, olha só o rostinho do meu bebezinho, como que tá. É a médica que atendeu na emergência, acho que eu comentei com vocês. Falou de uma possível reação alérgica. Agora, o pediatra dele, que eu consegui passar ontem, falou que isso daqui pode ser viral. Então, ele me pediu um exame de sangue, e essa criancinha aqui foi tirar sangue, e chorou tanto, chorou tanto, né, bebê? Conta que você chorou. Conta para os titios que você chorou, que pegaram o seu bracinho e tiraram o sangue do seu bracinho. E amanhã nós temos retorno no pediatra pra ver se realmente deu alguma coisa, alguma alteração no exame de sangue dele, ou não. De qualquer forma, o pediatra pediu pra eu tirar tudo que tem corante, tudo que tem conservante, e tudo que é embutidos, tipo, linguiça, presunto, essas coisas assim, sabe? Então, ele mandou eu tirar tudo isso da minha alimentação, e ai, Senhor, já estou sofrendo, né? Mas, é pelo bem do bebezinho, do meu amorzinho, do meu Paulinho, e ai, gente, já estou sentindo falta de comer coisas gostosas, porque tudo que é gostoso nessa vida faz mal pra gente, é ruim, né, pra saúde. Não devia ser assim, Senhor. I wanna know Why my hands are out your throat Whenever we love Whenever we love You got a black iPhone 10 Cracked with a shattered screen Got on a black leather skirt Black bra, Black Maybelline And you tease me by shorn Off your tan lines Live fast, die young Now it's damn time You pull me in the club Whisper that this isn't love Baby, it's the landmine But I can't even find the colors In your eyes, I'm shook Cause your pupils like A summer night's full blue Oh, darling I wanna know Why my hands are out your throat Whenever we love Whenever we love I wanna know What my name is Tell me so Whenever we love Whenever we love E hoje faz exatamente 3 dias Que eu finalizei a leitura De um lugar bem longe daqui E como eu tava assim Sem saber o que falar Na finalização desse vlog Eu falei Não vou gravar agora E aí eu fui empurrando com a barriga E hoje eu falei Não, preciso finalizar o vlog Porque eu vou começar a editar o vlog Gente, meu Deus do céu Que livro Que livro Que livro Que livro Eu ainda não sei direito Nem o que falar pra vocês Só digo Leiam Leiam esse livro No começo No começo No começo Eu não sabia muito Não lembrava muito Sobre o que a minha colunista falou Da história Eu lembrava muito Que ela gostou Que ela assistiu o filme E tudo mais E eu fiquei bem curiosa E quando eu comecei Todo mundo veio me falar Ah, eu chorei muito Chorei litros E eu na página 14 13, 14 Já estava derramando lágrimas Porque é muito triste Ver o abandono Da protagonista Da Kia E aquela mãe Ela deixou um monte de filhos Então ao mesmo tempo Que eu entendi o lado Daquela mulher Como mulher Eu não conseguia compreender O lado daquela mulher Como mãe Aquela mãe Abandonando Várias crianças Com cara bêbado Louco Violento Então, meu Deus Eu senti raiva E ao mesmo tempo Eu senti o abandono Da Kia na pele Então eu chorei, gente Logo no começo Eu vi que ia ser Uma história assim Bem emocionante Bem dura Nessa questão E com o passar do tempo A gente vai vendo A garra dessa garota Crescendo em meio A natureza E lutando Pela sobrevivência Convivendo com Um pai assim Violento Como eu falei pra vocês Já bêbado Que em alguns momentos Que ele está sóbrio Ele age como um pai E ele ensina aquela garota A pescar pra sobreviver Enfim, gente É um misto de emoções Essa leitura Que, nossa Fica até difícil De passar isso Na câmera Pra vocês Nesse exato momento Sabe? Eu acho que eu não digeri tudo Ainda a história Mas logo também Os irmãos dessa garota Vão embora Porque eles também Não aguentam viver No mesmo teto Que aquele homem E só fica essa menina E aquele pai E de repente Aquele pai também Vai embora E nisso a gente Tá acompanhando A luta da Kia Pela sobrevivência No brejo Em relação A infância Aquela infância perdida Ela é uma garota Que ela não tem Outras pessoas Pra conversar, gente Ela não tem Outras crianças Pra brincar Nem pra conversar Porque a única tentativa Que ela faz De ir à escola Ela é atacada Com muito bullying Sabe? Ela é xingada Ela sente Que ela é diferente Ali na pele Com aquelas crianças Falando dela Né? Xingando ela Tratando ela Muito mal Então não só As pessoas Os adultos Mulher de pastor Da igreja Gente Fiquei Olha Fiquei chocado Né? Tratando a garota Como lixo Chamando ela De lixo Do brejo Quando vi ela Na rua Na cidade Sabe? Então aquela garota Encontrou o refúgio Dela ali Naquele brejo Ali com a natureza Com os pássaros Com as gaivotas Com sabe? Tudo quanto é tipo De bicho E com a água Então gente É uma história linda Linda, linda, linda Linda mesmo Emocionante E daí Que eu me surpreendi Foi com o suspense Porque como eu falei No começo do vlog Eu comecei a leitura Sem saber Sem lembrar Desse fato aí E o livro Ia alternando Com o possível Assassinato De um homem Em uma época Mais à frente Do que a época Da infância da Kia E ao mesmo tempo A gente ia acompanhando A infância da Kia O tempo passando Esse homem Que foi possivelmente Assassinado Entrando em cena Na vida da Kia E quem que matou Esse cara Como esse cara Morreu, né? Então ao mesmo tempo Que tinha um drama Familiar, né? Um romance Ali também Nós temos um suspense Então, meu Que autora magnífica Viu? Eu gostei muito Do que a Delia Owens Escreveu aqui Do que ela me fez sentir Do que ela me fez, sabe? Viver durante a leitura Foi muito bom Só tenho a recomendar Para vocês Esse não é aquele livro Que você espera o final Para chorar, não Quando todo mundo me falou Ai, chorei litros Eu imaginei o que? Nossa, o final vai ser Né? Assim, de arregaçar Gente, de chorar E não Essa angústia Essa emoção Esse sentimento Que vem a flor da pele Ele vem durante a leitura toda Mas o final Ele me chocou Ele me chocou bastante Não foi como eu esperava Não foi o que eu esperava Mas foi assim Nossa, que final Que obra Que livro Que autora Que história Que personagens Nossa, gente Sinceramente E tem o Tate Aqui Que eu falei para vocês No decorrer do vlog Ele ensinou a Kia a ler, gente Só por isso Ele já merece Assim, todo o meu amor Sabe? Todo o meu amor mesmo Ele ajudou muito a Kia Ele esteve do lado da Kia Mas ele também pisou na bola com a Kia Enfim Eu odiei E amei muito o Tate Então ele é aquele tipo de personagem Que eu posso dizer Que eu amei E odiei durante a leitura Sabe? Muito obrigada Por vocês terem votado Neste livro Porque Eu precisava mesmo De uma leitura assim E agora Só me resta o quê? E assistir esse filme Meu Brasil Eu preciso assistir Esse filme Urgente Mas é isso, gente Ah, deixa eu contar um babado Para vocês, né? Eu falei aí No decorrer do vlog Eu acho Que o Paulo Teve uma reação alérgica E que eu estava levando ele Do pediatra Para tentar descobrir Fizemos exames de sangue também Ai que dó Choro muito E eis que o pediatra Está me pedindo Para tirar algumas coisas Da minha alimentação Então eu também Estava muito estressada Esses dias Porque a minha alimentação Ela passou por uma modificação Assim bombástica Sabe? Eu tirei praticamente Tudo o que eu comia Eu comia muito Eu gosto, né gente De coisas que são embutidos Com conservante Com corante Eu sei que não são saudáveis Mas era algo Que estava na minha rotina E tirar tudo isso De uma vez E agora também Na quarta-feira Ele me pediu Para tirar tudo Que tem leite Derivado de leite Cara, ontem Eu estava numa situação Numa situação Que eu parecia Assim uma pessoa Em abstinência Se é que não estava Mesmo em abstinência, né gente? Mas olha Ontem eu estava muito estressada E com muita coisa Para fazer Muita correria Muito nervoso E muita falta, né? De comer E só pensava em comer O que eu vou comer agora? Então eu acho que Os primeiros dias É o pior, né? Mas Hoje eu estou mais calma Minha sogra fez Pão para mim Sem leite Um pão que vai água Na receita Em vez de leite Pão caseiro Então eu sei que Posso comer ele Sossegado Mas é uma semana Vai dar tudo certo Comprei goma de tapioca Para comer, né? Mas tirar tudo isso Assim De uma vez Foi meio que chocante Para o meu organismo Sabe? E vamos lá Vamos ver se isso Vai melhorar A situação do Paulo Se a alergia dele É alimentar Algo que está passando Da minha alimentação Para o leite Ou se é algo Com contato mesmo Que é Meu assim Como eu posso dizer Para vocês Meu feeling de mãe Acredita mais Em uma dermatite De contato Vou até falar A respeito disso Com o pediatra Mudei o sabão Da família toda Então todos nós Estamos usando Sabãozinho de coco Não só a roupa dele Porque, né? Ele acaba ficando Em contato Com a nossa roupa Ele andou muito nervoso Muito irritado Então algumas coisas Na minha vida aqui, ó Saíram totalmente do prumo, tá? Gente Não consegui me organizar Essa semana Então peço a compreensão De vocês, tá? Em qualquer coisa Que eu venha a faltar aqui Mas Tentareis, né? Estar presente E fazer tudo Conforme eu planejar E é isso, gente Eu vou encerrar Esse vlog por aqui, né? Porque já ficou longo demais Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir pra mim Porque isso é muito importante Aqui pro canal Compartilha com um amigo Que precisa saber Dessa história Que precisa saber Que ele tem que ir ler E depois assistir Esse filme, tá? Gente Ler o livro Depois assistir o filme Se você ainda não é inscrito Aproveita pra se inscrever Porque tem vlog aqui Praticamente toda semana E a gente se vê Então no próximo vlog Onde Olha o que vai rolar No próximo vlog Gente Unboxing Deixa eu ver Onde eu posso mostrar Aqui, ó Unboxing Da Editora Intrínseca Vai rolar aqui No próximo vlog Que eu estarei Começando a gravar Nesse exato momento Estou encerrando aqui Com vocês E dando início No nosso próximo vlog Um super beijo Tchau